Ah, Maria. Olha lá, o cheiro ainda não some não, não some não. Tá vendo? Não some não. Eu tô vendo ele. Tá vendo com a capa lá, senhora? Tá vendo? Tá vendo? Tô. Olha até na imagem aí, ó. Olha, bate a porta do outro. Tô filmando aqui. Pois é, filma. Olha pra mim, tá vendo? Tá vendo? Olha pra mim, olha pra mim. Eu tô vendo ele. Olha pra mim, olha aqui pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha ele na parede aí, olha o demônio na parede. Olha pra mim, olha pra mim. Olha. Caiu, desmaiou. Eu não aguentou não, caiu. É a principal gente que você não aguenta, cai. Porque não pode não ficar de primeiro. Não pode também ficar não. Porque só que tá vendo. Ai, não arrependido. É ele. Arrependido. Ai, eu não arrependido. Ele vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Tá arrependido, Senhor. O nome de Jesus. Sai. O nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Pode mais não. Não pode mais não perder a mão. Pode mais não perder a mão. Não pode mais não perder a mão. Queima. O nome de Jesus. O que foi isso, menina? O que foi isso, menina? O que foi isso, menina?